É sábado de manhã, e em todo o mundo, 18 milhões de Adventistas do sétimo dia estão indo para a igreja. Nós somos milhões de pessoas, separados por centenas de quilômetros, mas todos com um desejo em comum, que é adorar a Deus. Mas onde nós vamos à igreja, é onde as semelhanças terminam. Ao redor do mundo, a igreja é diferente, mas nós não estamos falando de diferenças culturais. Nós estamos falando sobre necessidades. Pessoas estão se reunindo em casas, barracos, pátios ou debaixo de árvores. E existem mais de 100 mil pedidos de igrejas por congregações Adventistas, que não têm o seu próprio espaço, que não têm recursos para construir eles mesmos. Então, nós vamos construir para eles. Os voluntários da Maranata Internacional constroem igrejas, escolas, orfanatos, hospitais e até mesmo poços de água para as comunidades que mais necessitam. Nós o fazemos pedindo a sua ajuda. Nós convidamos pessoas comuns para darem um salto de fé e irem numa viagem missionária para nos ajudar a construir. Claro, nós poderíamos contratar profissionais para fazê-lo. Mas dessa forma, como você poderia ver essa necessidade por si mesmo? Como você poderia entender o quanto o mundo precisa de você? E o quanto nós precisamos do mundo para entender verdadeiramente o amor de Deus por cada um de nós? A Maranata não é uma empresa de construções. A Maranata é uma missão que constrói igrejas, constrói escolas, constrói comunidades. E o mais importante, a Maranata é uma missão que te constrói, que te transforma, que te dá esperança. E em retorno, você compartilha essa esperança com o mundo. A Maranata é você. A Maranata é você.